Do Portal JC 24 horas, bom dia, amanhã do dia 3 de abril, ou a segunda-feira. Gente, nós estamos fora do nosso espaço habitual, portanto, vocês vão ouvir a nossa mensagem e ver aí nossos parceiros. Nós não estamos lá naquele espaço que vocês costumam nos acompanhar, então vocês vão acompanhando aí nossos parceiros. Enquanto isso, eu quero fazer a seguinte pergunta. Você sabe a semelhança, sei lá, a comparação entre aquelas redes artesanais, redes de corda, que se vê nas praias, nas varandas das casas e tudo mais? E as redes sociais? Eu estive pensando, elas têm uma certa semelhança no seguinte aspecto. A rede artesanal é bonita, é adequada para os locais de lazer, aquela coisa toda. Para você tirar uma fotografia, deitar por uns 10 minutinhos, é uma maravilha. Mas não serve para você levar para a sua realidade. Ou seja, não é uma rede que você possa usar para dormir no seu dia a dia, para descansar do seu trabalho. Assim, são as redes sociais. O que você posta nas redes sociais, seus momentos de lazer, de entretenimento, não podem acompanhar o dia a dia da sua vida. Todos nós temos a nossa jornada de trabalho, que geralmente é extensa e exaustiva. E o nosso momento de lazer. O trabalho é como se fosse a rede comum, aquela rede própria para o seu descanso. E o lazer é aquela redezinha de artesanato, que só serve para um descanso rápido e para muitas fotografias para dar beleza. Agora, se você troca a bola, se você quer passar muito tempo nessa rede de artesanato, você vai ter problemas. Da mesma maneira, se você quiser passar muito tempo só no seu lazer, no seu entretenimento, esquecer do trabalho, esquecer da responsabilidade, aí é que vai ter problema mesmo. Essa mensagem é mais para a turma jovem, que às vezes quer pensar mais em curtir e esquece do dever, esquece da obrigação, esquece de pensar no seu futuro. E quando vai ver, o futuro chega e eles vão estar deitados eternamente em berço esplêndido. Aí terão problemas com certeza. Por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo no dia a dia. Então, está aí, gente. É uma semelhança rápida que a gente fez para registrar aqui esse nosso momento nesta manhã de segunda-feira, como a gente faz todas as manhãs, às sete horas. E lembrando mais uma vez, como a gente está fora do nosso espaço, estamos fazendo dessa maneira. O importante é que a mensagem seja dada e os parceiros sejam mostrados aí, para que a gente não deixe de agradecer a cada um deles através das suas logomarcas. E, claro, agradecer a vocês que nos acompanham, que são os motivos que temos para ficar aqui todo dia. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal JTC, 24 horas, com você. O portal JTC, 24 horas, com você.